Olá meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês esse remédio que pra mim tá sendo o queridinho do ano, tá bom? Foi uma super descoberta, do ano não, que eu já faço uso dele já há mais tempo e vim compartilhar com vocês. Mas antes de eu começar aqui o vídeo, eu gostaria que vocês pudessem deixar o likezinho de vocês pra estar me ajudando. Compartilha o vídeo também se você achar que foi útil e que também tem outra pessoa também precisando dessa informação. Se inscrever aqui no canal que você que é novo por aqui e estiver gostando do conteúdo. Deixa seu comentáriozinho aí embaixo pra gente poder estar conversando e você dizer o que você achou, tá bom? Informações. E me seguir aqui no meu Instagram pra gente poder estar lá interagindo, conversando e você estar me acompanhando também, tá bom? Vamos pra mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos e vamos pra mais um vídeo aqui. Eu queria compartilhar com vocês essa dica que pra mim foi riquíssima. Então eu vim trazer pra vocês aqui também pra estar ajudando vocês assim como também me ajudaram. Porque esse remédio aqui foi uma descoberta, foi uma dicasinha também que eu tive e resolvi testar e deu super certo. Eu estava com o meu filho já há umas três noites que ele não dormia direito, muita tosse seca, muita tosse seca e nada passava a tosse dele. Eu colocava o climatizador, purificador de ar, nada pra melhorar a tosse dele. Várias coisas eu fiz, aí quando eu cheguei na farmácia que eu fui comprar mais outro medicamento que era pra tentar tirar a tosse seca dele. Gente, foi bem aquela época mesmo do coronavírus, sabe? Eu estava com muito medo e com medo até de levar ele também no hospital. Aí uma conhecida minha viu na farmácia falando, né, que eu tinha que comprar um xarope pra poder cortar a tosse seca do meu filho. Tinha que ser um xarope pra alergia, né, por ser uma tosse alérgica. Aí o que acontece? Ela falou assim, Sara, tem esse remédio aqui que ele é muito bom, foi o único remédio que cortou a minha tosse. Faz o teste nele que você vai ver e vai dar super certo. Gente, e eu falei assim, eu resolvi comprar. Meu filho na época estava com dois anos e meio pra três anos, então eu falei assim, vou comprar. Aí eu comprei, eu comprei ele, cheguei em casa, dei meu filho 2ml,5ml, um pouquinho. Gente, foi como tirar a tosse com a mão. Ele dormiu a noite toda. Sério, gente, não estou brincando. Três noites que ele não dormia direito, só tocinha. E ele dormiu a noite toda. Então, depois desse dia pra cá, eu não fico sem esse remédio, gente. Eu vim compartilhar com vocês. Vocês mamães que tem seu filho que é alérgico, com tosse seco, aquela tosse, tosse que não passa. Toda noite ataca, que a maioria das vezes sempre é à noite, né, gente. E também pro adulto também, porque ele é adulto e pediátrico acima de dois anos, tá vendo? Acima de dois anos, adulto e pediátrico. Inclusive, a pessoa que me indicou esse remédio, ela era já um pouco senhora. Mais ou menos de os seus cinquenta e alguma coisa, por aí. Ela que me indicou. Gente, e eu tô aqui passando pra vocês, tá bom? Porque eu acho que... Achei necessário fazer esse vídeo e tá compartilhando. Porque me ajudou muito. Espero que ajude vocês também. Mas lembrando vocês que antes de vocês tomarem, vocês vão no médico, consulta. Tenta procurar saber, se formar, assistindo o medicamento. Se deu certo, tá? Se é certo. Porque pra mim deu certo, mas não sei pra vocês. Mas todas as pessoas que eu indiquei, que fez o uso dele, deu certo também. Então, por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Pra estar aqui mostrando pra vocês aqui no vídeo. Sobre esse medicamento. Ele é expector. E o bom dele, que além dele ser pra tosse seca, ele também pra tosse com secreção. Só que ele só tem um ponto negativo, que é que ele dá sono. Ou seja, você não pode usar durante o dia, se você for sair com o seu filho pra algum lugar. Ou se ele estiver estudando. Entendeu? É tanto que no meu eu faço o uso dele mais à noite. Ou se ele estiver com tosse durante o dia, sim. Logo após o almoço, que ele dá aquele soninho da tarde. Entendeu? Mas fora isso, é mais à noite mesmo que eu uso dele mais à noite. Que é mesmo que... Como o meu filho, quando tá com a tosse seca, é mais à noite mesmo que ele tosse muito. Então, praticamente eu uso mais à noite. Gente, então eu vim trazer pra vocês. É uma dica muito boa. Dá super certo. Tenho certeza que vocês vão experimentar. Vocês vão gostar. Tá bom? É pro meu filho eu dou... Ele já tá com 4 anos, mas eu dou sempre pouco. Eu dou 2,5 ml pra ele. A quantidade que eu dou. Mas antes que não tô falando. Vocês vão no médico, procuram se informar certinho. Tá? Mas é que não tô falando. Pra mim, dá super certo. Meu filho, não fico sem. Acabou. Já aguardo. Deixa aqui. Porque a gente que tem filho alérgico sabe muito bem como é que é. Na mesma hora que ele tá bom, amanhã já vai se tossindo. Do nada. Entendeu? Porque essa mudança de tempo. É... Chuva só ultimamente, né? E a gente já fica já esperto. Então, eu já tenho dentro de casa. Eu deixo guardado. Sempre que ele começa a tossir, assim, essa tosse alérgica dele, eu dou, passa muito rápido. Graças a Deus, resolveu, sempre tem resolvido. Sempre tem resolvido. Ultimamente, desde quando eu descobri ele, que eu tenho feito o uso dele no meu filho, tem resolvido a tosse seca dele. Pois é, gente. Então, eu vim compartilhar com vocês esse videozinho. Tá? Mais uma dica aqui pro nosso canal. Sempre que puder, tô trazendo informações pra vocês, compartilhando, tá? Quando for alguma coisa boa que deu certo. E dessa vez eu vim trazer pra vocês, foi esse xaropezinho, tá? Que é pra tosse seca e tosse também com secreção. Mas eu uso mais mesmo pra tosse seca. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo se vocês acham alguém também que precisa, que tem alguma mãe também, ou alguma pessoa que também esteja tossindo. Tá? E o legal também que ele não contém... Ele não contém açúcar, tá? É porque eu não tenho a caixinha dele pra tá informando aqui vocês melhor. Mas eu vou deixar uma fotozinha aqui do lado. Da caixinha dele. Pra vocês terem vendo, tá? Ele não contém açúcar. E ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Deu super certo pro meu filho. Foi uma indicação boa. Que eu recebi, graças a Deus, sabe? Aquela mulher lá na farmácia que me indicou ele. Foi um anjo. Que depois desse remédio pra cá, meu filho, a tosse dele, raramente ele começa a tossir, eu dou, passa. Então, graças a Deus. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês. Pra tá ajudando aqui vocês também, tá bom? Vocês que passam pela mesma situação que eu. E... Gostam de dicasinha boa. Então, eu vim compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, novamente, se você gostar, se vocês gostou. Pra tá me ajudando, pro nosso canal aqui tá crescendo, tá bom? E deixa um comentáriozinho aí embaixo. Que eu vou tá respondendo vocês e me seguindo no meu Instagram. Pra gente tá conversando sempre por lá. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E esse aqui, ó. Tira o plinthizinho aqui da tela. Pra você estar guardando. Tira o plinthizinho aqui. 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 Tira o plinthizinho aqui.